E por falar em furto, gente, os ladrões não estão perdoando nada, nenhum lugar, né? A gente tem falado sobre o número de furtos que aumentou aqui em Três Lagoas, furto de cobre, furto de fiação e desta vez o Centro de Educação Infantil ali do bairro Novo Alvorada foi alvo de furto, viu gente? Por conta disso, as aulas lá no CI foram suspensas. Quem tem as informações agora pra gente sobre este furto é a Daiane Oliveira. A onda de furtos de fios elétricos aqui na cidade de Três Lagoas tem sido uma prática recorrente. Há pouco menos de 10 dias, a polícia militar, juntamente com a polícia civil, se uniram para uma fiscalização deste tipo de crime. E na madrugada desta segunda-feira, dia 15, o alvo foi o CI Novo Alvorada, onde foram furtados fios de cabos de energia, fator este que impossibilita as aulas pelos próximos dias. A Secretaria de Educação deve avisar os pais dos alunos que aqui estudam quando poderá haver o retorno comum das aulas, obedecendo aí a este novo decreto com as aulas híbridas. A Electro já foi comunicada a respeito da ocorrência e a partir do momento que houverem esses consertos, ela poderá comunicar à Secretaria de Educação uma data prevista para o retorno seguro dos alunos.